É hora de outro desafio de cores! Aperte o botão! Eu fico imaginando que cor vai sobrar pra mim. Existem tantas cores para escolher! Veja! Roxo versus amarelo. Isso vai ser ótimo! Tudo bem! O roxo começa! O que é isso? Parece meio assustador. Bem, o quanto um doce pode ser assustador? Na verdade, mudei de ideia. Isso parece ótimo. Eu adoro doces! Olivia? Você tá bem! Haha, te peguei! Estou bem! Você é tão engraçada! Hora da minha próxima brincadeira. Um pouco de pasta de dentes vai me ajudar. Só tenho que colocar isso na minha boca. Olivia! Você foi envenenada? Oh, meu Deus! Acho que precisamos de ajuda. Peguei você de novo! É apenas pasta de dentes! Olivia! Você vai se arrepender disso! Hora de ver o que eu tenho. Oh, o que é isso? Esta calda de chocolate vai me ajudar. E o cheiro está ótimo! Só vou agarrar por cima. Veja! Está derretendo! Mal posso esperar para ver o que tem aí dentro. Oh, desabou! Que divertido! Oh, uau! Isso parece tão bom! É hora de meter a colher. Eu vou só provar esta delícia. Oh, está muito bom! Como eu esperava. Não é justo. Eu quero isso em vez de balas azedinhas. E se eu roubar uma provinha? Não, espere! Eu preciso dessa sobremesa deliciosa. A seguir, refrigerante. Epa! Esse vai ser um desafio divertido. É hora de ver quem consegue beber mais rápido. Eu tenho a minha ferramenta. Eu também. Buraco aberto. Um, dois, três, já! Só tenho que abrir em cima. Tanto refrigerante! Mas eu não posso parar. Ah, eu vou ganhar não importa como. E pronto! Consegui! Parece que sou vencedora. Eu também terminei! Também terminei! Ah, sim! Experimente isso! Próximo! Uh, tão lindo! Esse suco parece tão gostoso. Só vou provar um pouco. Tem gosto! Tem gosto! Não é tão bom. Quer saber? Deixa eu provar de novo. Ok, nesta segunda tentativa eu gostei mais. O que será que tem dentro desse pacote? É hora de abrir e descobrir. Uh, caramelo de frutas! Caramelo de frutas! Eu amo essas coisas! Tem um gosto tão bom! O que será isso? Parece um spray! Bem, eu vou borrifar na minha boca e ver o que acontece. Uau! Tem um sabor intenso! Mas eu gosto! Ah, meu Deus! O que aconteceu com você? Eu? Bem, quanto a você! Eu fiquei roxa e você ficou amarela! O pior desafio de todos os tempos! Ai, minha nossa! É um bolo de gelo de ametista! Surpreendente! É lindo! Amei as cores! Eu ganhei... Rochas lunares, eu acho? Elas são meio cintilantes, o que eu acho legal. Acho que este é o melhor desafio que eu já vi. Quer dizer, claro, seu bolo é muito legal. Mas rochas lunares não são legais? Porque essas parecem realmente deliciosas. Nossa, elas são deliciosas! Eu amei! Oh! Oh! Algo estranho está acontecendo comigo! Eu estou flutuando! Melanie, eu estou flutuando! Ah, socorro! Eu não quero flutuar! Ah! Eu estou preso no teto! Eu tive uma ideia! Espere aí! É hora de cortar esse lindo bolo! Quem diria que seria tão difícil cortar um diodo! Espere aí que já vou te salvar! Ufa! Isso é que eu chamo de um bolo denso! Olha pra isso! Está cheio de planetas! Até parece uma galáxia! Este deve fazer a mágica! Uau! É super pesado! Nick, pega aí! Deixa comigo! É pra eu comer, certo? Uau! Bem, estou de volta ao chão! Graças a você e esse planeta pesado! Este pequeno planeta Terra é tão fofo! Uau! É pesado também! Eu acho que todos os planetas pesam muito! Só tenho que levar até minha boca! Hum! Os planetas são deliciosos! Sim, eles são! Delícia pura! Uh-oh! Melanie, cometi um erro! Que ridículo, Nick! Eu sinto muito! Essas rochas lunares têm um gosto tão bom! É hora de conferir o próximo desafio! Uhul! Esse batom da galáxia é sensacional! Eu ganhei um copo pra fazer um perfeito da galáxia, eu acho! Parece que vai ser divertido! Ah, olha quanta coisa diferente pra escolher! Todas tão legais! Muito bem! Hora de confiar no meu instinto aqui! Ah, Nick! Seu instinto não está indo muito bem! É hora de adicionar mais granulado! Uau! Apenas uau! Estou completamente impressionada! Meu perfeito da galáxia é um grande sucesso! As camadas ficaram absolutamente perfeitas, modéstia à parte! Agora é hora de avançar! Essa beleza foi feita pra ser devorada! Hum! Está muito, muito bom! Eu fiz um ótimo trabalho! Bem, acho que é hora do meu! Tudo bem, batom! Vamos lá! Bonito! Galáxia é a mesma minha talha! Esse batom ficou incrível! Eu preciso de mais! Eu não consigo parar de comer esse parfait! É bom demais! Sim, é disso que eu estou falando! Fiquei incrível! Acho que preciso ir ainda mais longe! Eu sou uma galáxia inteirinha agora! Eu ouso... Será que eu ouso tentar algo mais? Eu ouso sim! É hora de comer o batom da galáxia! Hum! Essa galáxia é deliciosa! Melanie, o que houve com o seu rosto? E o que tem nessa boca? Estrelas do meu parfait! Você está me assustando! Você que está me assustando! Ok, vamos ver o que nos espera dessa vez! Uh! Que suco chique! Eu ganhei um molho de pimenta! Tchim, tchim! Que cheiro bom! Estou louca pra provar! Hum! O gosto é ótimo! Agora é minha vez, né? Hum! O cheiro também é bom! Minha nossa, Claire! Uh! Vamos lá! Estou com tanta energia! Sim! Vou sair! Ah, Claire? Vou subir essa escada correndo e dar alguns socos ao mesmo tempo! Se exercitar é ótimo! Adoro me exercitar! Oi, Julie! Bem, acho que vou tomar a minha bebida também! Ah, meu Deus! Quanta pimenta! Em suas marcas, preparar, apontar, vai! Vou ganhar essa corrida! Ninguém é páreo pra mim! Ah! Muito apimentado! Que diabos foi isso? Julie? Ufa! Uh! Uh! Droga! Essa garota corre demais! Próximo desafio! Próximo desafio! Vamos lá! Uh! Olha só isso! Que legal! Chicletes com formato de frutas! Que fofinhos! Chicletes com formato de frutas! Vamos experimentar! Pra dentro da minha boca já! Hum! Adoro chiclete! Hora de fazer uma bola! Caramba! Não deu certo! Vou tentar de novo! Minha bola é enorme! Ah! A Julie é tão boa nisso! Tenho que fazer alguma coisa! Ah! Claire! Como você conseguiu fazer uma bola tão grande? Ah! Peraí! Isso não é chiclete! Ups! Boa tentativa, Claire! Mas olha, temos mais chicletes! Vou enfiar todos na boca! Julie, tem certeza que isso é uma boa ideia? Mais chicletes fazem uma bola maior! Julie! Julie! Você está começando a flutuar! Julie! Você está voando! Julie! Ah! Aqui é bom! Então tranquilo! Julie! Desça já daí! Na verdade, isso é muito divertido! Uh-oh! Ah! Ah! Ah não! Lá vem ela! Ah! Te peguei! Ufa! Essa foi por pouco! Acho que nunca mais vou fazer nenhuma bola de chiclete! Vamos abrir juntas! Uau! Tudo parece delicioso! Espere! Eu ganhei um sorvete simples? Como assim? Não sei! Mas eu tenho esses globos incríveis! Beleza! Eu acho que só vou comer o meu sorvete! Pelo menos o cheiro é bom! Eu não consigo! Não consigo comer esse sorvete! E veja! Eu tenho uma solução! Estes óculos de sol rosa devem ajudar! Ah! Agora o sorvete é rosa! Parece uma delícia! Agora que é rosa eu posso comer! É hora de abrir meus globos! É macio! Hum! E delicioso também! Espere! Tem algo estranho acontecendo! Ah! Ai! Fiquei enorme! Nossa! Eu posso ver tudo daqui de cima! Acho que ela saiu! Incrível! Eu fiquei tão grande que estou de pé sobre o planeta todo! Uhul! Está na hora do próximo! Oh! Eu ganhei algo emocionante dessa vez! E eu... Nada! Eu queria ter o mesmo que você! Ah! Ah! Não chore! Vai ficar tudo bem! Ah! Eu ganhei dois iguais! E nós somos duas. Deve haver uma solução aqui. Talvez se eu pegar apenas um... Espere, se eu puder encontrar o X... Hum, é melhor conferir no livro didático. Bem, talvez se ela calcular a variável... Ah, isso não é justo! Ei, eu tenho dois! O que significa que você pode ficar com um... Mas eu sou azul e essa comida é rosa. Eu sinto muito. Eu realmente não posso aceitar. Veja, coloquei no seu prato. Agora não está mais vazio. Ei, veja! Está mudando de cor! É incrível! Ficou azul! Legal! E o meu ainda é rosa! Tchim, tchim! É hora de comer nossos lanches. Hum, é tão bom! Espere um segundo. Tem algo acontecendo de novo! Eu estou mudando de cor agora! Uou, eu também! Lá vamos nós! Ei! Vamos continuar? Você não pode parar, Thomas! É um jogo! Opa! Nunca vi nada parecido antes! Mas acho que sei o que fazer! Nham! Gostou dos meus dentes novos? Thomas! Gostou da minha cara nova? Que ridículo! Isso sim foi engraçado! Tô bem! Ainda tenho meus dentes! Isso vai doer amanhã! Agora quero ver o que eu ganhei! Olha que coisa maluca! É como uma mamadeira! Frutas vermelhas! Minhas preferidas! E essas coisinhas acidinhas aqui? Ah, vou mergulhar! Pensa numa explosão de açúcar! Eu nasci pra isso! Hum! Bom demais! Thomas! Você tá parecendo um bebezão! Eu tava brincando! Quero minha mamãe! É, bem melhor! Os bebês são carentes, hein? Thomas! Tá pegando fogo! Bobão! Puxa! A verde é o meu sabor preferido! E quem não ama esses palitinhos? Tirei a sorte grande! Não tô vendo fogo algum! Ok! Sinto muito! Hum! É melhor do que eu esperava! Isso me lembra aquela grama cortadinha! No meio de um dia ensolarado! Pra onde ela foi? Tina? Oi! Enfim! Vou fazer uma coisa melhor! Tcharam! Isso é interessante! Um pequeno extintor? Ok! E uma pimenta malagueta? Vou experimentar! Hum! As coisas estão ficando quentes por aqui! Socorro! Me ajuda! Apaga esse fogo! Ufa! Não vou morder isso de novo! Delícia! Você é bem estranho, Thomas! Você está pronta pra isso? Eu não consigo ver o que é! Eu não consigo ver o que é! Seu palpite é tão bom quanto o meu! Sem medo! São chips! O meu parece legal! Parece uma lata cheia! Verdade! Os meus são bonitos e claros! Olha só que beleza! Uma explosão de sabor! Este é meu novo sabor favorito! Espero que os meus sejam igualmente saborosos! Vamos ver! Eu nunca vi chips pretos antes! Você acha que o sabor é tão bom quanto parece? Vamos descobrir! Uh! O sabor é meio... Defumado! Ah! Qual é? Isso é ótimo! Hã? Minha mão é grande demais pra isso! Acho que eu vou mostrar o meu truque! Está vendo esse papel? Dobre ao meio, estilo cachorro-quente! Agora me dê essa lata! Deslize o papel pra dentro! E retire seus chips! Você é mágica, Ellie! Oh! Como eu senti sua falta! Funciona quase como por encanto, não? É, eu poderia comer essas coisas o tempo todo! Vamos nessa! Você sente algum cheiro? Seja o que for! Acho que está podre! Você pode começar, amigo! É sim! É um prato de cebolas mesmo! Beleza! Vamos ver o seu! Está legal! É alho, velho! Que idade essa coisa terá! Isso é nojeito! Sim, eu ainda tenho cebolas! Ah, eca! Não dá nada! Gente, isso é pior do que eu pensava! Meus olhos estão lacrimejando só de olhar! Está queimando! De repente, fiquei super nervosa! Isso não vai me matar, não é? Certo? Aqui vou eu! Hum! Na verdade, é delicioso! Tem um sabor muito bom! O que é isso? Não sei! A energia está estranha aqui! Quem é você? Eu estou aqui para roubar suas almas! Isso é alho? E cebola? Ele se foi? Escapamos por pouco! Essa comida fedorenta não salvou! Vamos estocá-las! Uh! Balinhas de menta! Veja só! Se eu esfregá-las nas mãos assim, as coisas vão começar a esquentar! Que legal! Prontinho! Veja só esta maravilha grudenta! É meio nojento, né? Hora de provar! Você é esquisita, Chloe! Mas eu? Prefiro as minhas balas geladas! Está com problemas aí? Fala sério! Só estou me aquecendo! Malditas balas em temperatura ambiente! Isso era uma... Uh-oh! Veja só! Estava louco para comer um donuts! Mas está muito quente para mim! Ah, ainda não está frio o suficiente! Agora está! O que é uma sobremesa sem uma cobertura geladinha? Que nojo! Hum! Au! Virou uma pedra de gelo! O que foi que eu fiz? Meu Deus! Minha língua ficou presa! Ah, sério! As línguas esticam tanto assim! Essa deve ter doído! Que coisa enorme é essa na minha cara? É meu nariz? Cara, você é hilário! Mas tenho que cuidar das minhas coisas! Primeiro, tenho que aquecer isso! Meu olfato está voltando! O que é isso? Estou assando uma coisa, tá? Relaxa! Não está queimando! Na verdade, acho que está quase pronto! Vamos ver! Queimou! Sabia que tinha deixado um minuto a mais! Você acha que ainda dá para comer? Bem, acho que já era! Marshmallows? Existe coisa melhor? Sabe como gosto de comer os meus? Veja só! Agora é só trazer as chamas! Igual a gente faz nos acampamentos! Tostadinhos, viu só? E para fechar com chave de ouro, chocolate! Quanto mais, melhor! Parece maravilhoso! E são todos para mim! Muito interessante! Mas estou pensando em fazer algo diferente! Só preciso ajustar algumas coisinhas! Uau! O que é isso? E para completar... Que venha a neve! Isso é mesmo necessário! Acabou! Uau! Você é mesmo talentoso! Essa é uma das minhas melhores obras! Veja só esse carinha! Nunca pensei que fosse gostar de neve! Espere! Eu não deveria comer essa maçã! Eu tenho uma ideia melhor! Vou colocar isso na maçã! E agora colorir meus dentes na frente! Essa brincadeira vai ser incrível! É hora de agir! Ah! Minha boca! Olha o que a maçã fez comigo! Ah! Os dentes! Seus dentes caíram! Ah! Eles caíram! Eles... Brincadeirinha! Te peguei! Ah! Seu sacana! Você me assustou de verdade! Pequeles são um lanche excelente! Oh, sim! Meu treino tá fazendo efeito! O que você acha disso? Muito bom, hein? Ah! Claro! Como quiser! Sim! Meus bíceps vão ficar enormes! Nossa! Ele tá sendo tão ridículo agora! Você tá comendo picles? Isso é tão estranho! Você é muito estranha! O que é de errado em comer picles num lanche? Ele nem sabe do que ele tá falando! Espere! Acho que sei o que fazer pra me cobrar dele! Vou pegar essa tampa e colocar um pouco de cola nela! Uma bela linha em toda a volta! Bem assim! E agora vou colocar a tampa de volta no vidro de picles! Sim! Como eu pensei! Está bem colada! Kevin! Você pode me ajudar aqui? O que foi? Como que é que eu te ajude? Não tenho força pra abrir esse pote de picles! Me dê aqui! Eu posso abrir! Só preciso torcer um pouco mais forte! Vamos, músculos! Não me decepcionem! Um segundo! Essa lupa de borracha vai me ajudar! Você está abrindo o vidro de picles! Eu disse! Você está abrindo! E já! Ok! Espere! Eu tenho uma ideia melhor! Vou usar essa ferramenta! Isso abrirá o vidro! O que? Espere! Pare! Apenas me devolva o vidro! Suei um monte! Sinto meus bíceps queimando! Acho que agora conseguiria abrir! Sim! Consegui abrir de primeira! Bem! Eu preciso malhar mais! Obrigada pela ajuda, picles! Tchau, tchau, Kevin! Ei, Kevin! Vem aqui! Eu preparei um desafio pra nós! Pimentas, queijo na ratoeira, brócolis cruz e um cacto! Pedra, papel e tesouro pra ver quem começa! A tesouro vence o papel! Eu ganhei! Tudo bem, Kevin! Você pega as pimentas! Acho que eu prefiro os brócolis! Difícil! Eu venci! Eu que escolho! Pimentas! Ah, parece que vai ficar quente por aqui! Aqui vou eu! Ah, é tão picante! Eu preciso beber algo! Água! Sim! Sim! Me dê esse leite! Ufa! O leite ajudou muito! Assim é bem melhor! Ok, vamos de novo! Dessa vez eu vou ganhar! Uhul! A tesoura bate o papel de novo! Vamos ver! Eu acho que você deve ficar com o queijo da ratoeira! Bem, se preciso mesmo! Mas eu não quero me machucar! Eu consigo! Com certeza sou mais inteligente do que um rato! Ei, eu tive uma ideia! Ei, mãe! Ok, rápido enquanto ele tá distraído! Ele já me sacanou tantas vezes! É hora de eu dar o troco! Ah! A língua! Ah! Socorro! Precisamos de ajuda! Fique paradinha! Vou tentar chegar! Ah! A tua língua! Sai! Kevin! Kevin! Era brincadeira! Era uma pegadinha! Minha língua está bem! Isso não tem graça nenhuma! Nenhuma! Até logo! Tchau, tchau! Ah! Transcrição e Legendas Pedro Negri